Cinco mandados de prisão e onze de busca e apreensão foram cumpridos durante uma ação conjunta das polícias civil e militar na cidade de Dom Joaquim. Além dos presos em decorrência de ordem judicial, outras duas pessoas foram detidas em flagrantes e dois adolescentes apreendidos. Os policiais localizaram também em endereços, alvo da ação naturalmente, uma arma de fogo e entorpecentes. A operação coordenada pela Delegacia de Polícia Civil em Conceição do Mato Dentro contou com o apoio da Delegacia de Polícia em Serro e também da Polícia Militar. Operação para todo lado, né? Para todo lado. E tem mesmo, a polícia está trabalhando, né? O mal não para de existir.